Fala galera, as carrentas na área, trazendo para vocês mais uma gameplay e dessa vez no game Warcraft Rumble, galera, esse game novo que saiu na Google Play essa semana agora, então vem comigo que eu vou estar passando tudo para vocês nesse vídeo, cara, que tá brabíssimo aqui o game, já deixa aquele likezão, dá essa moral aí e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade, que eu trago muito, acima muito vídeo assim de lançamento aqui no canal, muita gameplay, então vamos que vamos aqui, olha só que bacana, cara, muito brabo, é como se estivesse dando vida realmente aí aos bonecos, né cara, do jogo Warcraft. Olha só que maneiro Agora o brabo, né Ficou brabíssimo no começo aqui, né cara, ficou maneiro, bacana no comecinho aqui, curti bastante, a Warcraft Rumble, carregando aqui 50% Permitir, né Eu ainda nem loguei, galera, só fiz aqui, eu deixei o iniciozinho para vocês verem também Bem o comecinho aqui Provavelmente vai pedir o login 100%, filho, vamos lá, vai, 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 vai Show de bola, começou, toque para pular Galera, antes de estar começando aqui realmente no game, lembrar aqui do parceiro do canal, cara, quase você não conhece a Alien Gamer Na Alien Gamer você tem aqui, obviamente, vários gamers, cara, você tem game de Xbox One, Xbox, você tem Game Pass, você tem aqui Ubisoft Connect, Steam, você pode fazer recargas, tá, para os jogos aqui, jogos mobile, tá, você pode comprar gift cards aqui da Google Play E qual é a parte legal, galera, aqui no canal, tá, você tem descontos nesse site, descontos, três descontos exatamente para ser mais exato Desconto de 5% em todas as compras, tá, qualquer compra que você fizer, 5% de desconto Tem também, galera, desconto aí de software da Microsoft, 30%, tem desconto da Game Pass Aqui, né, de 10%, todos os links estão na descrição É só botar Gamer Trabalhando 5, Gamer Trabalhando 10, Gamer Trabalhando 30 5 não, desculpa, Gamer Trabalhando, Gamer Trabalhando 10, Gamer Trabalhando 30 Enfim, cara, todos os cupons estão na descrição, cara Você não vai ter erro não, tá, já vem que tem até os links já direcionados para você, beleza E qual é a parte legal também, você pode concorrer a cada R$20 em compras nesses dois kits aqui, tá vendo Da Playstation ao da Xbox E caso você queira, assim, aumentar a sua chance de ganhar, você pode comprar bilhetes, tá Para poder participar e ter uma chance maior de estar ganhando aqui, cara, bom demais, beleza Tamo junto, qualquer dúvida, deixa no comentário aí E vamos partindo aqui para essa gameplay que está brabíssima Vamos clicar aqui em iniciar, já vimos que está em português, né Envia o troll de longo alcance para bater inimigos com o voo Aqui, ó, troll de longo alcance Aqui eu posso botar, ó, vou botar aqui também, de longo alcance Será que eu posso botar aqui? Posso, ah, posso botar, cara Aqui tem as energias, né, cara, vai carregando as energias E a gente vai poder estar enviando aí os personagens Tem personagens de longo alcance, tem esse personagem aqui já é para você bater, né Tem personagens de voo Tem os personagens que vão vir aí, tá vendo aqui, ó Quais vão vir, né, como se fosse uma máquina realmente de estar pegando personagens, né É bem bacana Tem um personagem de voo aqui Botar um arqueiro aqui Vou botar um personagem de chão aqui também para ficar aqui e proteger, né Show de bola, derrotamos e follows victory É hora de ganhar a experiência, tá Experiência de combate, ganhamos 3 aqui E avançamos para o level 2 Troll lança negra Continuar Aumente o nível, né, das suas minas, né Minis De miniatura, né É um ótimo jeito de equilibrar o jogo contra chefes difíceis Essa parte aí que a gente tem que estar evoluindo, né Nosso personagem, obviamente Para poder aí estar conseguindo subir mais os níveis É um jogo, né, cara Você tem que melhorar, né Rapaz, você não precisa ter explicado, né Você não precisa nem explicar, galera Você precisa melhorar o personagem, né Tudo bem Tá aqui Bem interessante na pegada do Warcraft, né, cara Que é um jogo aí muito conhecido Até teve até filme, né Do Warcraft Então, assim É uma franquia bem conhecida já E eles trazendo aí um jogo bem Bem Tower Defense, né Bem estilo aí Tower Defense mesmo Bem bacana Aqui ainda está carregando o jogo Deve ser ver a internet Estou longe da internet aqui Vou dar uma pausa Quando terminar de carregar Eu volto Pronto, galera Bateu 100%, né Para vocês aí, foi menos de um segundo Foi só realmente uma pausa aqui para mim Porque aí eu esperei carregar Que isso não perde muito tempo Show Ok, eu venço a batalhas para progredir Rumo a recompensas incríveis Você acaba de progredir Por ter derrotado Patatenra Vamos conquistar mais Tá aqui a próxima missão, né Dentadouro Jogar Toca objetos Amigos Com o jogo pausado Para saber mais sobre eles Ah, tá Você pode saber mais sobre os personagens Tocando Aí Neles Com o jogo pausado, né Tem que pausar o jogo Vamos pular essa parte aqui Não tem muito mistério Botou Iniciar Como falou A gente pode pausar o jogo E ver aqui Como é que está Os personagens Tem umas galinhas aqui Mas Beleza Você pode pausar o jogo Você dá tempo também De respirar um pouquinho Botar um pouquinho Um aéreo também Botar Aquilo que você Ah Com o bote Você pode minerar ouro Desses Veios de ouro Ah, tá Vamos minerar o ouro aqui Jogar um aviãozinho Ah, esse aviãozinho aqui Ataca, cara Dei mole Dei mole Não tem problema não A gente joga umzinho aqui também Tem mais um trovão Para a gente poder jogar Vamos atacar com o trovão aqui Botar um mineral mais ouro Vamos atacar aqui com o avião Direto em cima dele, cara Ah, a gente pode invocar mais perto também, né Nossa base principal está aqui Mas a gente pode invocar mais próximo Vamos botar um mineral ouro Ouro é importante, né Porque aí você minerando ouro Automaticamente você pode estar Atacando mais rápido Vamos ver se eu invoco um aviãozinho agora O aviãozinho parece ser forte Pra caramba Vamos ver Causa bastante dano no avião, cara Ah, é Tem que proteger aqui também, né Não dá mole Deixar esse cara para atacar de longe Eu vou invocar aqui Já derrotamos, né Deu tempo, né No comecinho a estratégia é bem de boa Então vamos ter que acabar com esses cubolds, né Para não deixar de minerar em ouro Senão a gente vai ficar invocando personagens para caramba Então o ideal é destruir logo esses personagens chatinhos Pegamos a recompensa, né Outros emblemas aqui Acho que a gente está liberado Deixa eu ver Aparentemente a gente está liberado A gente tem outros negocinhos aqui Por enquanto não tem nenhum retrato Configurações Música Efeitos sonoros e tal Português Permissão de download Aqui eu não vi a questão de Configuração gráfica, né Então acredito que não tenha É esse gráfico aqui mesmo Aqui temos um mapa bem Bem consistente, né Bem interessante aqui Tom modesto Aqui Primeiro líder Aqui embaixo a gente não pode estar clicando em nada E aqui a gente pode ir para a mãe veneno Vamos ver isso aqui também Parece que o DG causa muito dano Deixa as tropas de longo alcance atrás Temos uma aranha aqui, né Temos acho que um ponto que a gente pode estar invocando aqui também E novamente Vamos invocar umzinho aqui Invocar esse aqui Vamos atacar logo, né Já estamos aqui Já ataca logo, né Aqui não tem como invocar Acho que a tropa tem que chegar aqui primeiro Pronto, liberou Tá vendo por onde eles estão passando? Estão passando por lá, cara Matou muito rápido Os pneus assim são bem fraquinhos, né Deixa ele minerar Agora a gente pode invocar aqui já Vou invocar dois aqui logo, né E mais um minerador também Para a gente pegar uma energia mais rápida Vamos atacar aqui, ó Toma Porque o objetivo, galera É derrotar a aranha, tá Derrotar a aranha é nosso objetivo Então Vamos jogar esse aqui também, ó Esse bichão aqui Pega bastante energia, ó Toma Raiozão Umidade aqui Agora eu vou atacar com três aqui, ó Vai acabar, ó Vai acabar antes de atacar Vamos ver Acabou antes de atacar, né No começo é bem fácil, né, cara Depois vai dificultar bastante Vai ter coisas aí que a gente vai ter Mais dificuldade, né Vai ter que depender mais da estratégia Questão de energias É muito importante nesse jogo, né Os ovos, né Para a gente poder estar Gerando mais recursos Para poder estar invocando mais tropas, né Isso aí É comum nesses jogos de Tower Defense Deixa eu ver aqui Desbloquear, ó General Jaina Proud A gente seleciona aqui, né Vou pegar a Jaina aqui, ó Desbloquear Nossa, primeira líder, né Ó, Jaina Proud more, né Proud acho que seria orgulho, né Mais orgulho Eita Vai dar orgulho para mim, filho Você vai dar orgulho que eu sei Bom demais Pegamos a recompensa aqui Liberou o próximo Aí depois tem uma missão difícil Aqui já liberamos Missão 14 Mapa Ainda não liberou o resto das coisas aqui embaixo Pegamos aqui uma moldura Bom demais E aqui a gente teria que completar, galera Toda essa parte aqui, tá A gente tem que completar Para ir liberando os recursos dentro do jogo Mas É mais um jogo estilo Tower Defense Nesse só aqui relacionado aí A base de Warcraft, tá A base veio aí de Warcraft É o jogo de Warcraft, né Rumble Só que nesse estilo aí Bem interessante, galera Para quem curte aí Para quem curte aí Jogar estilos assim É... Desse tipo de game, cara Fica muito bacana, tá Eu posso estar invocando aqui, ó Minha principal Botar um mineradorzinho aqui Uma tropa mais aérea Mais outrozinho aqui, né Para não ficar... Para não dar ruim Ó... Toma, filho Toma Que aí não perde muito Minhas tropas não perdem muito Botar mais umzinho aqui Para gerar ouro, né Quanto mais perto a gente deixar, melhor Toma Toma Envoquei ela aqui de novo Para dar orgulho aqui, né Mais um minerador Para poder pegar aqui Joga mais um E aí, galera Não tem mistério Aqui só não pode deixar ele chegar aqui perto Aqui, né Vou botar ela aqui Só para esse cara não chegar aqui perto Olha como é que já dificultou, cara Olha como é que dificultou Fiquei parando de chamar tropa Deixa ele minerar lá Senão vai dar ruim para mim Olha como é que deu ruim Eu perdi meu bichinho aqui, ó Fiquei invocando, invocando, invocando Atacando diretamente Ele perdeu mais a gapeira Mas eu acabei ficando sem tropas Aí eu não consigo mais invocar lá na frente, né Vou jogar ela por aqui Agora sim Bota para minerar Senão vai dar ruim Deixa eu invocar mais tropas aqui Vamos invocar aqui Depois a gente invoca o minerador Deixa eu atacar um raio aqui Para dar uma facilitada Bota esse carinha aqui Para dar um reforço, né Que eu estou quase morrendo Estou quase morrendo Uma tropa aérea A gente joga aqui o minerador Para ver se ele consegue Algum resultadozinho para a gente Trovão atacar direto Para não perder ele aqui Recuperamos, né Agora vamos atacar mais forte Ele está pegando ouro para a gente lá Jogar mais uma unidade aqui Unidade aérea Toma Não pode perder, né Não pode perder, né Joga ele aqui para ele pegar O urinho para a gente Isso, isso que eu queria Vai, fica pertinho do outro Isso que eu queria Um pertinho do outro Olha as tropas vindo lá Conseguimos, né Derrotar Esse deu mais um trabalhinho Você viu que deu mais trabalho Mas como eu falei, cara Conforme vai passando as fases Vai ficando mais difícil E a estratégia tem que melhorar Você tem que melhorar os personagens, né Porque senão não vai dar bom Deixa eu ver como é que está aqui Beleza Pegando mais moedinha, né E está bom demais, galera Completando mais uma coisa A gente pega mais recompensas E aí vai ter jogo aí Play versus play, né PVP também Você pode ver aqui embaixo também Bem bacana Precisa ter Oito Desse negocinho aqui, ó Para poder liberar Os próximos desbloqueios aqui Bem bacana E está aí Mais uma gameplay para vocês Esse jogo acabou de ser lançado Na Play Store esta semana Então está bem novo ainda Muita gente ainda está jogando Já deixa aquele likezão Rapaz Seu like ajuda para o canal crescer Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Para não perder nenhuma novidade Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí